Hiena versus jumento. Quem vence? Esses animais são utilizados como guarda de rebanho. São animais resistentes a diversos climas e biomas. São reativos e muito atentos. E pesar até meia tonelada. O vídeo não mostra se a hiena foi colocada ali ou se ela se aproximou aleatoriamente. Mas parece uma hiena macho subadulta que tentou encarar o jumento e não se deu bem. Não há registro dessa luta. A gente não sabe se a hiena foi ferida ou se o jumento teve auxílio humano. Mas o vídeo é cortado e já aparece a segunda parte com o jumento mastigando a hiena. Esse jumento tem a mordida muito forte e coices que podem quebrar ossos. Ainda assim é improvável que mataria uma hiena adulta. Esse vídeo aqui pode ter acontecido porque era uma hiena bem jovem, bem pequena. Por isso predadores de pequeno e médio porte, esse burro aqui pode finalizar num X1.